Olá, você está ouvindo a segunda temporada do Tudo Sobre o Disco, o podcast da DEC, onde mergulhamos no processo de criação dos discos do nosso catálogo. Neste episódio, o cantor e compositor Peu fala sobre o seu álbum Homônimo, que é uma compilação dos singles que ele lançou ao longo de 2020. Fiquem agora com Peu. Salve galera do Tudo Sobre o Disco, eu sou o Peu e estou aqui para contar um pouquinho do processo de composição, produção e gravação do meu disco homônimo Peu, que saiu no começo de 2021. Tudo começou bem, sem querer, assim, despretensiosamente, porque ainda em 2019, eu fazendo umas guias, umas prés de umas músicas novas, ainda só para registrar as ideias e no futuro ir para um estúdio mesmo, produzir isso bonitinho, eu resolvi mostrar para algumas pessoas que trabalham comigo, essas prés, e uma das músicas chamou muita atenção da galera e a galera questionou se isso não estaria bom o suficiente para ser lançado já, talvez mixar melhor, mas a produção, toda a concepção de arranjo, se não já estava pronto. A música era dançar e eu fui convencido e foi a primeira música que eu lancei, que eu mesmo produzi, e tinha feito isso tudo dentro do meu home studio. Isso foi em 2019, ainda antes do mundo todo parar, principalmente aqui no Brasil. E aí quando veio a pandemia, todo esse contexto de isolamento social, eu acabei ficando mais em casa, né, e tendo mais tempo para me dedicar a produzir mais prés, mais guias, a fim de deixar um material pronto para quando fosse possível ir para o estúdio e dar continuidade a um disco ou alguma coisa. Mas com a falta de show e a necessidade de continuar se comunicando com o público, a gente foi meio que caçando algumas prés que a gente achava que já estavam mais encaminhadas e foi lançando aos poucos. E quando a gente menos percebeu, a gente tinha meio que um disco, assim, a gente resolveu compilar tudo isso de uma forma organizada mesmo e lançar um álbum, realmente. E por isso que eles chamam Apeu, porque foi o álbum que eu produzi no meu home studio. Foi a minha primeira autoprodução e eu fiz isso em boa parte sozinho, assim, tocando vários instrumentos, me autogravando, sendo meu próprio técnico, produtor, enfim. Isso foi um processo bem desafiador, mas ao mesmo tempo foi bem divertido. Acho que foi importante principalmente para ocupar aqueles dias ali de isolamento social. E o disco é um disco curto, ele só tem oito faixas, onde na verdade uma dessas é uma intro, que é um áudio de WhatsApp de um tio primo meu, que ele sempre me cumprimenta com essa empolgação. E aí, Peu? Como disse, né? Me cumprimentando e eu acho que foi um jeito de começar o álbum como se tivesse um convite para o Peu aparecer. E aí, Peu? E logo depois vem a segunda música, que é Tão Beat. Foi uma parceria com o Big Up, que é uma banda de São Paulo, que eu sou muito fã, que faz essa mistura de reggae com música brasileira, com música urbana. Lá quando eu cheguei em São Paulo, em 2015, eles foram uma das primeiras bandas que eu me conectei e a gente já há muito tempo pensa em fazer uma coisa juntos e dessa vez rolou. Essa música eu comecei sozinho, assim, no violão ainda, a pensar nela. Escrevi um esboço de letra, mandei para o meu pai, que também é compositor comigo nessa música, ele escreveu a letra, terminou a letra, assim, e a gente sentiu que ela precisava de uma outra parte. E aí eu falei, pô, que tal a gente chamar os meninos do Big Up para escrever essa parte e se eles se sentirem afim também, cantar com a gente a música e se envolver nessa música. Aí eu mandei para a Gabriel, que é o principal compositor e produtor do Big Up, e ele na hora já me respondeu falando, cara, que musicaça já sugeriu várias ideias, tanto de composição como de produção também. Eu já senti que rolou ali. E aí eu meio que comecei a produção dela, ela é uma música com bastante beat, até um nome tão beat, é sujeitivo, e mistura essa coisa de instrumentos acústicos, tem violão, tem algumas coisas de percussão, mas tem muita programação de bateria, principalmente, baixo 808, né, que é uma linguagem bem do trap. Aí um dia a gente foi no estúdio deles, gravamos as vozes e finalizamos ali a produção dessa música. E ela tem uma lírica que fala muito, assim, do lugar que a gente é, o que isso representa para a gente, sabe? E tem muito a ver comigo, assim, porque ela mistura essa coisa... É bem cosmopolita a música, né? Ela acha que ela é Bahia, é São Paulo, é Jamaica, é mundo, tem tudo isso, assim, e eu acho que me representa demais. Dançar, que é a terceira música, foi essa música que deu o start a tudo lá em 2019, onde eu fiz essa produção sozinho. Na verdade, eu tinha acabado de instalar no meu computador o Ableton Live, e tava ali fuçando muito o Ableton, e ele tem uma facilidade muito grande em trabalhar com samples, com programações, né? E essa música, ela é bem misturada, orgânico também, com coisas programadas. Eu tinha feito ela toda sozinha, e depois que o pessoal falou que tava legal, né, a produção, eu meio inseguro ainda, assim, e eu acho que acertei nisso, eu falei, pô, mas além de mixar isso com alguém experiente, eu queria também gravar essa batera de verdade, que eu tinha feito uma batera tudo, sabe, no mouse, assim, e aí eu mandei pra Diego Jean Vicente, que é uma batera sensacional, e ele gravou a batera lá do estúdio dele, e eu somei essa batera dele com as coisas que eu tinha programado, então ficou essa sonoridade bem misturada, assim, de batera, que você não saca se é uma programação, ou é uma coisa tocada. E ela também vai na mesma onda, assim, de tão beat, que mistura essa coisa meio música brasileira, afrobeat, raga, sabe? Enfim, eu acho que ela tem um pouco desse balanço, assim, que também é muito baiano. Universo, que é a quarta faixa do álbum, tem a participação do Adão Negro, que é uma banda de reggae aqui da Bahia, que é importantíssima, assim, no cenário do reggae do Brasil, e muito importante pra mim, como artista, porque eu era muito fã deles quando eu tava começando a tocar. Eu vi diversos shows do Adão, até na minha própria escola tinha um projeto, assim, que várias bandas alternativas aqui de Salvador circulavam, tocando nos intervalos das escolas, artistas como Marcio Melo, Scambo, Johnny Way, enfim, algumas bandas daqui, inclusive o Adão Negro. E depois, logo quando eu comecei a tocar mesmo, desde o meu primeiro trabalho, a galera do Adão sempre me deu muita força, me dando conselhos, participando dos meus shows, me chamando pra cantar com eles, até que em 2015 a gente fez uma música juntos, que é Nem Pensa e Duvidar, e a gente foi cada vez se aproximando ainda mais. E quando eu escrevi o Universo, também em parceria com o meu pai, é um reggae bem Bahia, eu falei, cara, essa música tem a cara do Adão Negro, elas tem que, eu tenho que ter o Adão nessa música, aí eu fiz o convite pros meninos e falei, cara, eu quero que vocês participem, mas eu não quero, como é de costume às vezes, você chama uma banda, mas acaba que só, às vezes o vocalista vai e coloca a voz ali naquela música. Nesse caso eu queria a sonoridade do Adão, então é o Adão Negro em banda tocando ali, a batera de Aurelino, as guitarras de Guima, sabe, a concepção de baixo que tem do Adão Negro, que é muito marcante também, a voz de Serginho, e essa música foi toda assim, feita, cada um de suas casas, e depois a gente juntou tudo isso, mandou pra Vito Farias, que é um cara de mixagem, um técnico de mixagem muito experiente, que conseguiu fazer, juntar esses quebra-cabeça e fazer soar bonitaça, assim. É uma música que tem uma letra muito forte também, né, fala muito assim, um pouco da gente se enxergar dentro desse universo enorme, né, que ao mesmo tempo que a gente é pequenininho, dentro dessa imensidão, a gente também é tão importante quanto tudo, sabe, é aquele efeito borboleta, às vezes uma ação aqui tem um reflexo lá do outro lado do universo, do mundo, aonde quer que seja. Então ela é bem legal também, acho que eu gosto muito dessa música, assim, pra mim é uma parceria que foi uma realização. Lua, essa música Lua, ela, eu tenho essa pré praticamente pronta, desde que eu tava fazendo essa dançar lá em 2019, e aí eu meio que cacei ela dessa pasta lá perdida, abria aquele projeto, que já tinha um tempo que eu não abria, e resolvi mexer nela. E mexendo nela eu percebi que poderia ter uma participação ali, uma parte que sugeria uma letra nova, uma onda nova, e aí eu resolvi chamar Ryan, que é um cantor de reggae americano que eu conheci aqui no Brasil, fazendo show na estrada, ele tava em turnê e a gente acabou tocando junto num evento. E eu sempre tive muita vontade de misturar o português com o inglês numa música, e eu achei que tinha tudo a ver com ele, mandei pra ele, ele, cara, me mandou isso, e uma hora depois já tava no meu e-mail, assim, um link do WeTransfer com várias vozes, uma melhor que a outra, e ele pedindo pra eu escolher o melhor take. Foi difícil essa escolha. E ela é uma música que também tem essa vibe bem, good vibes, assim, né, da letra, da sonoridade, essa coisa pop, reggae, praia, né, natureza, que é uma coisa que tá presente no meu trabalho, e ela tá aí pra pontuar isso, dentro do disco. Para que a música que vem em seguida também faz parte dessas músicas dessa época, mas essa em especial, eu resolvi deixar a batera que eu tinha feito na época, porque eu acho que ficou muito original o jeito que eu fiz essa bateria. Na falta de recursos de gravar uma batera, o que é que eu fiz? Eu programei o bumbo e a caixa, né, com mids e samples e tal, mas o hi-hat e os pratos, se eu tinha achado que tinham ficado muito duros. E aí eu gravei, né, o hi-hat e os pratos, tocando em cima desses timbres meio eletrônicos, acústicos, eletrônicos. Então deu uma malemolência com essa dureza do sample, da programação, que eu acho que deu uma onda pra música. E aí o que, ouvindo depois de um tempo essa música, o que eu acrescentei só foi os metais, que eu mandei pra um outro brother meu, Daniel, que ele gravou também da casa dele, ele toca todos os instrumentos, sax, trompete, trombone, e ele escreveu o arranjo e gravou da casa dele, o que deixou a música ainda mais completa, assim, porque tem essa melodia e essa célula que é meio que um refrão da música, o parará, parará, papaparará, que é muito sugestivo pros metais. E depois ouvindo, eu falei, claro, tem que ter uns metais aqui fazendo isso, era uma coisa tão óbvia. E ela se completou, assim, depois de colocar esses metais. Talvez a gente possa curtir um pôr do sol, além de ser a música com o maior título da face da terra, brincadeira, ela também é bem diferente, porque é uma música que eu cogitei no colocar, no colocar, achei que não tinha a ver com algo, mas eu acho que tinha muito a ver comigo e como o nome do disco é Peu, falei, cara, ela tem que estar, porque ela é uma música mais, um toque mais de melancolia, assim, né, e ela foge um pouco daquela coisa good vibes, reggae, música brasileira que tá no meu trabalho, e ela foi pra uma outra coisa, ela é uma coisa meio lo-fi, reggae, beat, de hip-hop, assim, sabe? E aí como eu queria essa estética, eu chamei meu irmão, Del J, pra produzir comigo essa música, e ele fez toda a parte de programação rítmica e me ajudou também nas concepções de como seria um jeito de tocar as guitarras, pra ficar de um jeito bem minimalista, e dentro dessa estética que ele já tá muito mais acostumado, já tá muito mais ambientalizado. E ele também mixou essa música, né, o que chegou num resultado bem legal, porque ele tem essa concepção nova dessa música urbana mesmo, do trap, do lo-fi hip-hop, enfim, de toda essa sonoridade que é mais da geração dele, porque ele é 10 anos mais novo que eu, e ficou muito massa o resultado. Eu gosto muito dessa música, ela é uma faixa bem curtia, tem 1 minuto e 58, mas eu acho que ela passa todo o recado, assim, nesse tempo. Porque eu acho que a música, ela precisa passar um recado, independente se ela precisa ter 1 minuto ou 10, né, eu acho que 1 minuto e 58 deu pra passar todo o recado. Eu lembro que essa era uma dúvida, será que a gente repete a música? Será que tá bom desse tamanho? A gente levantou essas hipóteses, mas a gente falou, não, acho que passou o recado e ponto final aqui, sabe? É, acho que ficou legal desse jeito. Essa é uma das grandes dificuldades de se autoproduzir, porque por mais que você, claro, tenha sempre grandes conselheiros, grandes pessoas torcendo ali, mas as decisões mesmo, quem toma é você ali sozinho, sabe? E eu sou muito fã de fazer coisas em parceria, compor em parceria, apesar de ter também essa habilidade como produtor, eu gosto de ser produzido por outras pessoas, de ter outros músicos tocando, porque cada um vem e acrescenta a sua bagagem ali naquela, na construção daquela obra. Mas nesse caso também foi legal ter esse desafio de ir até o fim e tomar essa decisão por mim, e eu acho que eu acertei nessa decisão de a música só ter 1 minuto e 58. E a última música do disco é Dançar, uma versão acústica com a participação de Ju Moraes, que foi legal poder refazer essa música que foi o início de tudo, que eu comentei já aqui algumas vezes, lá em 2019, né? Refazer essa música acústica, dessa vez uma coisa mais carrom, violão, mais luau, assim, fogueira, mas a escolha de Ju, além de eu ser muito fã dela, gostar dela como pessoa, dela como artista. Eu acho que a música escolheu, porque analisando uma vez as métricas de onde as pessoas ouviam minha música, eu descobri que uma boa parte vinha de uma playlist de Ju Moraes. Aí eu falei, caraca, que massa, Ju gosta dessa música. Eu comentei com ela, Ju, que legal ouvir minha música na sua playlist e tal, não sei o que, e ela, eu amo essa música, Pio. Aí eu falei, cara, vamos fazer uma versão nova dela, acústica? E ela topou na hora, e foi massa, porque além de todo o processo de produzir, que ela me ajudou também, dando ideia, tal, no arranjo, e será que o andamento mais lento, o tom, pra toda onda, né, junto comigo, a gente fez um clipe juntos também, assim, a distância, cada um fazendo de sua casa, e foi legal se descobrir nesse momento de isolamento social, a gente se permitir, a gente se arriscar, e acho que a gente conseguiu entregar, sabe, uma obra, um álbum, acho que foi importante, porque ele marca o momento, e um álbum, ele fica para a história dessa forma, assim, como um retrato de um momento, e ele é um retrato bem do meu 2020, ali, que na verdade já tinha começado um pouquinho em 2019, mas a maioria das músicas aqui foram produzidas e criadas, tudo, em 2020, então é um reflexo desse momento, fiquei muito feliz com o resultado, é isso, eu não poderia deixar de agradecer também a todo mundo que ajudou, direta e indiretamente, na realização desse trabalho, agradecer a DEC pelo suporte no lançamento, e agradecer principalmente a todo mundo que está ouvindo, compartilhando, me mandando mensagem, fazendo com que essa obra se torne viva e relevante na vida de cada pessoa, muito obrigado, é isso. Você acaba de ouvir o Tudo Sobre o Disco com Peu, falando sobre o seu álbum homônimo, que está disponível em todas as plataformas de música. Este foi o Tudo Sobre o Disco, o podcast da DEC, que vai ao ar toda segunda-feira na sua plataforma favorita.